O tempo comum da igreja Estamos nesse tempo comum da igreja, que no calendário litúrgico é um tempo de maior duração e a gente sabe que os cantos têm que vir, as opções têm que ir surgindo coisas novas e a gente quer trazer para vocês um canto de comunhão que a gente traduziu do Monsenhor Marco Frisina que para quem não sabe é o regente do coro do Vaticano é alguém que a gente tem como referência para o nosso trabalho, que a gente admira muito e esse canto de comunhão que é extraído do Evangelho de João, capítulo 15 é um canto que para comunhão você pode usar com muita frequência no tempo comum Ele é sempre cabível, porque dentro do missal romano, uma das antífonas que a gente tem como antífona de comunhão para o tempo comum é justamente dentro desse texto, João 15 Então nós vamos apresentar a vocês essa melodia, começando pelo refrão A Carol pode cantar a melodia Aí as contraltas vêm Eu sou a videira Vós sois os ramos Permaneceis em mim Me dareis frutos Os senhores Eu sou a videira Vós sois os ramos Permaneceis em mim Me dareis frutos Agora eu tenho a breve impressão de que a gente tinha marcado, eu não estou com a minha partida aqui, mas era permanecei, não era? Ixi, Carol Permanecei em mim É isso mesmo Fica aí Sem o S Sem o S É mesmo, né? Permanecei em mim É, então fica aí Vamos fazer sério Sem o S Na partitura tem o S, tem que riscar Um, dois, três Eu sou a videira Vós sois os ramos Permaneceis em mim Me dareis frutos Mas é, vós Vós permaneceis Não é, vós permaneceis Não A gente fez uma discussão bem séria Ah, é? Ah, então deixa quente Não, porque agora veio essa palavra na minha cabeça Vós permaneceis Aí tudo bem Vocês discutiram, então beleza Tem uns negócios aí que eu não sei dizer o que é não Mas, segundo os nossos professores de português Do coral Canção Nova É permanecei Seguindo Depois se você for professor de português Se você puder dar a sugestão A gente aceita Já que surgiu a polêmica, né? Mas vamos lá Estrofe 1 Essa estrofe Ela é com as melodias deslocadas, tá? Elas não caminham de forma polifônica Vamos assim dizer, né? Todas juntinhas, ritmicamente As melodias, elas caminham em contrapontos Então, Carol faz pra mim A melodia Isso, como pai Como o pai me amou Assim também Eu vos amei Permanecendo o meu amor Para que a alegria seja plena em vós Aí vem as contrapontos A gente tem dois tempos de pauso ali no começo da frase Então, ó Como o pai me amou Assim também eu vos amei Permanecendo o meu amor Para que a alegria seja plena em vós O Guilherme tem um compasso inteiro de pausa, então Como o pai me amou Como o pai me amou Assim também eu vos amei Permanecei 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 Para vocês terem noção também do encaixe das outras estrofes Como resultado final para vocês Ok? Permanecei Eu sou a videira Vós sois os ramos Permanecei em mim E dareis frutos Como o pai me amou Como o pai me amou Como o pai me amou Assim também eu vos amei Permanecei Logo eu amarei Que a alegria seja plena em vós Eu sou a videira Vós sois os ramos Permanecei em mim E dareis frutos Vós sois o ramos Vós sois o ramos Enxertado em mim Todos vivemos em unidade Somente eu Somente eu Que a alegria seja plena em vós Eu sou a videira Vós sois os ramos Permanecei em mim E dareis frutos Vós sois o ramos O ramo bom que entrará O ramo bom que entrará Todos já morrerá Todos já morreram em mim Meu pai, o pai, o pai Agora que dê mais frutos Vós sois o ramos Eu sou a videira Vós sois os ramos Permanecei em mim E dareis frutos É isso, meus queridos O refrão pode ser cantado duas vezes Entre as estrofes Nós fizemos uma vez Pelo tempo do vídeo Para não ficar um vídeo muito extenso E se você gostou desse vídeo Não esquece de dar a sua curtida Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Principalmente no grupo da família No WhatsApp E ativa o sininho Para receber as notificações De novos vídeos Deixa também a sua sugestão Se inscreve no canal E se você quiser a partitura Coralmusica Alba Cançãoalba.com É isso, minha gente Um beijo Fique com Deus E até a nossa próxima aula E aí E aí E aí Obrigado.